Lembrou um do Vitor que tinha sido demitido por ter feito uma brincadeira inocente no serviço Depois da repercussão, veja só que engraçado, a empresa resolveu o rapaz recontratá-lo Ele teve outras propostas de emprego pra escolher, mas trabalha na coleta é o que ele gosta de fazer Eu no lugar dele, confesso, não voltaria, só chamaram porque pra empresa a repercussão foi negativa Por causar do sindicato que foi pra cima do caso, e o ofício pro grupo Corpus foi encaminhado Dizendo se o Vitor não fosse recontratado, os serviços dessa empresa seriam paralisados O poder da internet reverteu a situação, injustiça que cai na rede e o povo não aceita não O rapaz já retornou e tá agradecido feliz, a sua volta foi no dia internacional do gari O coletor que tinha sido mandado embora, a Corpus de Botucatu foi lá atrás dele de volta Vitor voltou pro trabalho fazer o que ele gosta, não é só não, vamos ver mais ele brincando de escola Com cano de papelão, mas trabalhando feliz, a condutagem tá alegre pra essa empresa não condiz O sindicato sobre isso nada tivesse falado, eu duvido que essa empresa tinha ele recontratado